Pilarinha, cheguei aqui com mais um vídeo de jogos, né? Então, esse jogo é um jogo mais ou menos, mais ou menos, de desafio da garafa, mais ou menos, fácil e difícil. O nome desse é Botle Flip 2. É que eu não sei se os nomes, assim, sabe? Esquisitão, assim. E, tipo, então, vamos lá. Tipo, esse da lanterninha aqui, ó. Não sei o nome desse da lanterninha aqui. É Flast... eu não sei, assim. Então, tipo, eu vou vir aqui nesse desafio da garafa e eu vou vir aqui... Não sei se vai se ligar, chato. Então, vamos lá. É mais ou menos chatinho e mais ou menos legal. Não é, tipo, chatinho. É difícil. Então, galerinha, eu tava com uma latinha de guaraná. Tava com uma latinha de guaraná, tá? Aí, não sei se eu tô ainda com ela. Eu tava com essa daqui, ó. Eu tô com essa daqui. Vamos. Eu vou lá. Eu tenho que puxar pra cima e tenho que... Tenho que saber, galerinha. Quase! Não para de... não para de ponta cabeça. Eu pedi pra muita gente da minha escola, da minha sala, né, pra se inscrever no meu canal. Então, eu quero... eu quero trazer muitas coisas novas, assim, pra vocês. Voltando. Gente, eu queria... eu quero trazer muitas coisas novas aqui no meu canal. E... É... pra alegrar vocês e trazer mais visualizações, inscritos, e likes e comentários. E eu já... não sei quantos inscritos que eu tenho. Não sei. Então, galerinha. É... eu preciso muito da ajuda de vocês, galerinha. É... Porque isso me ajuda muito, então... Eu vou trazer sempre coisas novas pra vocês, tá? Então, vamos lá. Eu vou tentar, tipo, galerinha, acabar os meus vídeos mais cedo. Porque ultimamente os meus vídeos estão muito... Muito demorados, assim, sabe? Então, eu vou começar... Eu vou começar quando tiver 5 minutos e 20 segundos, tá, galerinha? Vou tentar parar. Ali tá, galerinha. De primeira, galerinha. Quase. 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 Muitos anos de treinamento. Quase. Minha mãe só tá me encamadando, galera Galerinha, vou finalizando meu vídeo por aqui Já até passou 45 minutos e 3 segundos Galerinha, vou finalizando meu vídeo por aqui E é 4 minutos e pouco Será que é muito pouquinho? Se bem que pode ir até 6, né, galerinha? Não, se bem que pode ir até 5 Ah, mas até 7, tá bom, galerinha? É, se vocês gostarem, né? Vamos ir até 7, galerinha? Até 7 minutos Eu sou bom O Cronos é bom disso O Cronos é bom disso Já deu 6 minutos e 4 segundos Parece que chegou visita aqui em casa, gente Ah, pra finalizar o vídeo Eu tenho que fazer uma Uma virada, né? Tá quase, galerinha Eu tenho Sou bom, galerinha Sou bom 5 Em 7 8 7 minutos Galerinha, vou deixar o meu vídeo por aqui E tchau Tchau